Uma outra pergunta, também ele quer saber sobre o buffer financeiro para lidar com as adversidades. Ele pergunta o que é o buffer financeiro e também se é a mesma coisa que o pé de meia pessoal. Não, não é a mesma coisa, mas está associado. O buffer financeiro, quer dizer, o buffer, ele é muito utilizado, essa expressão, na área econômica, a área financeira, no sentido da pessoa ter uma reserva, ter uma segurança, seria o colchão que se diz. Então, o colchão financeiro é uma reserva. Por exemplo, a pessoa tem uma reserva financeira que cobriria os custos dela durante dois anos. Quando ela tem esse buffer, quando ela tem essa reserva, fica muito mais fácil dela tomar uma decisão de mudança profissional ou de mudança de emprego, ou arriscar um novo empreendimento. Por quê? Porque ela tem, justamente, uma segurança que lhe permite, caso alguma coisa dê errado, ela possa retornar ou ver uma nova alternativa. Então, esse buffer financeiro é justamente essa reserva, essa segurança, que permite a pessoa se sustentar por algum tempo e propicia uma melhor condição de reciclagem existencial, de tomada de decisão, de uma virada na própria vida, ou também de lidar com imprevistos. Agora, pé de meia é uma outra coisa. Quando a pessoa já tem uma condição financeira e patrimonial que lhe permite não ter mais a necessidade de trabalhar e poder se dedicar full time ou integralmente à Conceiciologia, ou à ProEx dela em particular. Então, são duas coisas diferentes. E só lembrando, professor Lócio, que tem o verbete na enciclopédia, Banco Financeira, do professor Marco Antônio Facuri. Dar a ser. Dar a ser, você pode consultar aí. Bem lembrado. E quero lembrar também que esse tema, e também associado à condição do pé de meia, também nós temos um curso na Apex, que é a Inteligência Financeira. O professor Will e o professor Kai também atuam diretamente nesse curso. Contamos aí com o Hernando de Leite, César Cordioli e o Everaldo também. E nós fazemos esse curso também à distância, onde trata mais especificamente de questões financeiras relacionadas à execução da ProEx. Então, esses são temas importantes, até aqui, se vocês forem olhar, se eu não me engano, aqui na Fatologia, nós temos, na página 8, nós temos o custo ProEx. É algo que a pessoa tem que levar em consideração também. Qual é o custo da sua programação existencial? Você já parou para pensar quanto custa para você ser completista, aquilo que você tem que fazer? Então, tudo isso são itens ou temas muito importantes para o ProExista levar em consideração e aumentar a sua chance ou a sua probabilidade de êxito, de sucesso, que no nosso caso é o completismo existencial. Certo. 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 Obrigado.